A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência retira de pauta o projeto de lei nº 1.782, de 2023, por falta de pressupostos regimentais. Projeto de lei nº 1.376, de 2020, de autoria do deputado Bruno Engler, no segundo turno, que institui o passaporte equestre e dá outras providências. A presidência designa... Estou avocando a relatoria e passarei agora a emitir o parecer. A proposição em análise de autoria do deputado Bruno Engler institui o passaporte equestre e dá outras providências. Por determinação da presidência, nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, foram anexadas a essa proposição o projeto de lei nº 3.257, de 2021, de autoria do deputado Betinho Pinto Coelho, e o projeto de lei nº 1.783, de 2023, de autoria do governador do Estado, por guardarem semelhanças entre si. Aprovado do primeiro turno na forma original, retorna agora o projeto a esta comissão, para dela receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 102, combinado com o artigo 189 do Regimento Interno. O projeto em tela pretende instituir o passaporte equestre como documento oficial de trânsito de equinos no Estado, com a finalidade de facilitar a prática de atividades e eventos equestres e simplificar o controle de trânsito animal para esse segmento. A proposição foi aprovada no primeiro turno na forma original, no entanto, no decorrer da tramitação em primeiro turno e após a análise dessa comissão, foi anexada à presente proposição o projeto de lei nº 1.783, de 2023, de autoria do governador do Estado, que dispõe sobre a defesa sanitária animal do Estado. Observamos que a defesa sanitária animal compreende o conjunto de ações de proteção contra a introdução e a propagação de doenças já erradicadas ou exóticas, bem como o combate sistêmico às doenças animais de ocorrência endêmica, de importância para a saúde humana, animal e ambiental, ou que causam impacto econômico. Em sua justificação, o governador do Estado afirma que a principal norma utilizada no Estado para a defesa sanitária animal é a Lei 10.021, de 1989, que dispõe sobre a vacinação obrigatória contra a febre afetosa, brucelose e a raiva dos herbívoros e das outras providências, e que ela estaria obsoleta se considerarmos o contexto do setor agropecuário na época da sua edição e o momento atual. Para o autor, um dos pontos mais críticos é a obrigatoriedade de vacinação contra a febre afetosa contida na lei, uma vez que Minas Gerais busca o reconhecimento internacional como área livre de afetosa sem vacinação, o que permitiria o acesso dos produtos mineiros ao mercado internacional. Entendemos, assim, que as disposições colocadas no projeto de lei, 1783, de 2023, por proporem uma norma geral para a defesa sanitária animal, estão mais alinhadas com a dinamicidade das questões epidemiológicas do setor e englobam a matéria trazida pelo projeto que foi anexado, conferindo, assim, mais segurança aos produtores e aos consumidores. Além disso, promove o ordenamento da política no âmbito da administração pública estadual. Como efeito adicional, esse direcionamento normativo estimula a agregação de valor às cadeias produtivas animais do Estado. Vale ressaltar que, no formato apresentado pelo Executivo, as demandas dos produtores de eventos equestres e agropecuários encontram eco e caminhos mais adequados para a sua solução, sem prejuízo para o controle epidemiológico das doenças que colocam em risco a equideocultura no Estado. Há que se destacar, porém, a Lei nº 23.196, de 2018, que dispõe sobre a Política Estadual de Defesa Agropecuária e cria o Conselho Estadual de Defesa Agropecuária de Minas, o qual cabe deliberar sobre diretrizes, projetos e ações relacionadas à defesa agropecuária. Entendemos que se faz necessário estabelecer o vínculo da referida política com a matéria de que trata essa proposição, uma vez que a defesa sanitária e animal compõem a pedagro. Com o objetivo de contemplar esses ajustes, apresentamos, ao final deste parecer, um substitutivo contendo as adaptações aqui discutidas. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.376, de 2020, em segundo turno, na forma do substitutivo nº 1. Este é o nosso parecer. Em discussão, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei nº 3456, de 2022, de autoria do deputado Tiago Cota, no segundo turno, que dispõe sobre a criação do Programa Estadual de Incentivo aos Produtores Rurais Atingidos Pelas Chuvas e da Outras Providências. A presidência avoca para si a relatoria dessa matéria e passo a emitir o parecer. A proposição em análise de autoria do deputado Tiago Cota dispõe sobre a criação do Programa Estadual de Incentivos aos Produtores Rurais Atingidos Pelas Chuvas e da Outras Providências. Aprovado no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 3, retorna agora o projeto a essa comissão para dela receber parecer, para o segundo turno, os termos do artigo 102, combinado com o artigo 189 do Regimento Interno. Segue a anexa à redação do vencido, que é parte deste parecer. O projeto de lei em análise pretende instituir o Programa Estadual de Incentivo aos Produtores Rurais Atingidos por Desastres Naturais, de forma a apoiar a recuperação econômica provocada pelos danos causados à sua produção. Como instrumentos para alcançar esse objetivo, propõe a isenção do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadoria e sobre prestação de serviços de transporte inter-estadual, intermunicipal e de comunicação, o ICMS, durante a vigência da situação de emergência decretada pelo município em que estiver localizada a produção e a abertura de linhas de crédito para os produtores, com juros de até 5% por intermédio do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. A proposição foi aprovada no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 3, da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que suprimiu dispositivos que previam despesas a serem assumidas pelo Estado, de caráter continuado e sem a informação de sua fonte de recursos, bem como a concessão de subvenções. Conforme nossa análise no primeiro turno, considerando as ocorrências de seca na região cafeira do sul de Minas, nos últimos anos, seguidas de geadas nas mesmas áreas, os recorrentes prejuízos de agricultores no norte de Minas, vitimados por estiagens severas, as enchentes em grandes áreas urbanas impermeabilizadas, que eventualmente atingem lavouras nas margens de rios, as chuvas de granizo, entre outras tantas eventualidades que impactam empreendedores rurais, é de grande importância que o poder público desenvolva estratégias de apoio aos agricultores atingidos por elas. corrobora esse entendimento o fato de que a grande maioria das lavouras no Estado e no país é conduzida sem o financiamento rural e, portanto, não conta com seguro agrícola. Nessa esteira, concordamos com o apontamento feito pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e propomos pontos de melhoria na proposição de forma adequada à execução da política pública por meio do substitutivo nº 1. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 3.456, de 2022, em segundo turno, na forma do substitutivo nº 1, ao vencido em primeiro turno. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, o parecer. Projeto de lei nº 1.784, de 2023, de autoria do governador do Estado, para emitir parecer sobre emendas apresentadas em plenário, que dispõe sobre as medidas para a prevenção da introdução e controle de doenças aviárias de alta patogenicidade no Estado e da outras providências. A presidência avoca para si a relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. A proposição, em análise de autoria do governador do Estado, dispõe sobre as medidas para a prevenção da introdução e controle de doenças aviárias de alta patogenicidade no Estado e da outras providências. A proposição foi examinada pelas comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Agropecuária e Agroindústria, e, em seguida, encaminhada à apreciação do plenário. Durante a fase de discussão da matéria em primeiro turno, foram apresentadas as emendas nº 1 e 2, de autoria do deputado Sargento Rodrigues e da deputada Bela Gonçalves, respectivamente, que vem esta comissão, para dela receber parecer, nos termos do artigo 188, parágrafo 2º do Regimento Interno. Pretende a emenda nº 1, acrescentar dispositivo ao projeto de lei em tramitação, com o objetivo de garantir condições de planejamento e financeiras para adequada execução das medidas sanitárias de prevenção e eventual enfrentamento de epidemia de gripe aviária ou influenza aviária no Estado. Além disso, reforça oportunamente comandos relacionados ao cumprimento da legislação trabalhista e a importância do compartilhamento de dados com outros órgãos e entidades do setor de saúde, do Estado e das demais esferas de governo, relativos a eventuais situações sanitárias no setor avícola a serem enfrentadas no território mineiro. Observa-se, porém, que as medidas sugeridas já estão contempladas no âmbito da organização administrativa do Estado, uma vez que, no aspecto operacional do planejamento da execução de ações, a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento conta, além do Conselho de Defesa Agropecuário, instituído por lei, como organização dotada de experiência de gestão apropriada e especializada em ações de fiscalização e inspeção sanitárias, somada a comitês especializados internos do Instituto Mineiro de Agropecuário. Entidade Estadual responsável pelo controle sanitário e agropecuário do Estado, ao qual compete aplicar as medidas da futura lei. Quanto ao aspecto da garantia de recursos materiais e logísticos, de forma similar, o IMA conta com dotações orçamentárias que garantem recursos para as ações, além de estrutura logística nas instalações centrais em Belo Horizonte, assim como em uma rede capilarizada de regionais e escritórios locais em todo o território do Estado. Na mesma linha, sendo o IMA responsável pelo controle e a fiscalização de trânsito animal e inspeção de unidades industriais como frigoríficos, já conta com experiência de trabalho em escala de servidores. Por fim, o compartilhamento de dados e controles epidemiológicos é parte da gestão tanto dos sistemas de saúde quanto de atenção à sanidade agropecuária. Consideramos, portanto, que a contribuição da referida emenda, conforme exposto na reflexão sobre cada um dos pontos levantados, foi atendida pelo conjunto de normas e práticas já implantadas. No caso da emenda número 2, seu objeto se concentra em oferecer condições diferenciadas aos produtores de aves para subsistência. Público rural ou urbano que tem na criação de aves soltas em terreiros ou quintais de suas casas ou propriedades rurais, uma tradição com relevante importância na segurança alimentar e nutricional das famílias residentes. tanto pela oferta de ovos quanto pela de carne e de aves. A relevância dessa atividade de subsistência encontra reconhecimento, inclusive no direcionamento de recursos de emendas de origens popular aprovadas por esta Casa, ao longo de 20 anos de participação da sociedade na revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental, quando a distribuição de pintinhos para famílias rurais foi diversas vezes contemplada. No entanto, apesar de também acatar as sugestões, oferecemos ao texto ajustes e correções necessárias à adequada inclusão de dispositivo no texto da proposição. Registre-se que a única sugestão não acatada foi a referente a conferir progressividade das multas por infrações, uma vez que o público objeto da emenda já contará com flexibilização das penalidades e apoio material em caso de novas obrigações. Ademais, o comando suprimido criaria conflito com outros constantes no projeto original. Oportunamente, ao reanalisar a proposição, observamos a ausência de importante segmento da cadeia produtiva da avicultura e o inserimos no projeto. Ao estabelecer medidas de sanidade avícola para toda a cadeia de produção, não poderiam ficar de fora os estabelecimentos que lidam com a compostagem de seus resíduos da avicultura, especialmente as fezes de aves, que são um importante vetor de doenças. Vale dizer que, embora a atividade de compostagem seja considerada de baixo risco ambiental, ela pode se constituir de altíssimo risco sanitário, visto que as fezes são depósitos de espécies de salmonela e de echeríquia coli, além das tão temidas Newcastle e a influência aviária de alta patogenicidade, objeto principal da proposição. Faz, portanto, incoerente que o Estado exige esforço sanitário e financeiro do setor avícola, consubstanciado em medidas de controle de vetores e pragas, instalação de rodolúvios e arcolúvios para desinfecção de veículos, cercamento e telamento de galpões de produção, uniformização de funcionários, entre outros custos, e se permita que uma empresa se instale nas proximidades das granjas sem que sejam tomadas medidas de controle sanitário, o que, eventualmente, poderá invalidar os esforços do setor aviário e das entidades de controle sanitário do Estado. Para tanto, formam inseridas obrigações para esses estabelecimentos de forma que, além da necessária licença ambiental, sejam obrigados a manter cadastro no IMA, acolham comandos sanitários provenientes do Instituto e possam receber orientações sanitárias dos agentes do Estado, além de estarem sujeitos à fiscalização sanitária para o exercício da atividade de processamento de resíduos da avicultura. portanto, para incorporar as sugestões advindas das emendas e adaptá-las à melhor técnica legislativa, apresentamos o substitutivo número 1. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 1782 em primeiro turno na forma do substitutivo número 1. Na forma do substitutivo número 1. com a apresentação do substitutivo número 1, ficam prejudicadas as emendas 1 e 2. Em discussão, o parecer, em votação, o parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Nós não temos nenhum requerimento. Eu indago as deputadas e os deputados se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. eu gostaria de fazer aqui uma breve colocação em relação ao projeto de lei de nossa autoria de número 1.159 de 2023. A presente proposição de lei visa conscientizar sobre as vantagens ambientais do etanol um combustível limpo e renovável, valorizar o setor sucro energético e os produtores rurais, além de fortalecer toda a cadeia produtiva, a qual gera milhares de empregos diretos e indiretos. Eu gostaria de agradecer a deputada Marli, deputado doutor Maurício, agradecer a esta comissão que por aqui também tramitou esse projeto, agradecer a todas as deputadas e os deputados que aprovaram esse projeto tão importante e relevante para Minas Gerais em segundo turno. Nós temos certeza que o governo irá sancionar o mais breve possível, porque nós sabemos que o governo tem feito a sua parte na questão do setor sucro energético em Minas Gerais, especialmente porque temos a tarifa, temos o ICMS mais baixo de etanol do Brasil, o que torna esse combustível extremamente viável para os consumidores. então eu trago alguns dados aqui importantes em relação a essa cadeia, que com certeza com esse projeto agora, juntamente com o governo do Estado, com o sindicato das usinas, poderão fortalecer ainda mais o trabalho de incentivo ao consumo de etanol. Para se ter ideia, hoje nós temos 36 unidades produtoras, que são as usinas, gerando cerca de 180 mil empregos diretos e indiretos. Para a última safra, em Minas Gerais, nós tivemos um faturamento de 19 bilhões, e cabe aqui ressaltar que recentemente o setor sucroenergético teve uma reunião com o governador Romeu Zema e foi homenageado aqui nesta casa, numa sessão especial, onde informaram mais de 11 bilhões de investimentos nos próximos anos do setor no Estado de Minas Gerais. Sabe-se que o etanol tem menor emissão de gases de efeito estufa em comparação à gasolina, contribuindo para uma matriz energética mais limpa e após 20 anos do carro flex no Brasil, quando as atenções do mundo se voltam para as fontes alternativas de energia de baixa emissão de carbono, momento em que o etanol ganha destaque, além da forte tendência global de eletrificação no setor automobilístico e atualmente 84% da frota de veículos que circulam no Brasil é flex, porém apenas 40% dos motoristas abastecem com álcool e o país ainda importa gasolina. Aqui eu gostaria de fazer um relato, ontem eu estava vendo o contexto de encerramento da COP 28 e uma das questões que não houve um grande acordo foi justamente a questão dos combustíveis fósseis, que muitos países que se faziam presentes na COP não concordam com a redução da utilização dos combustíveis fósseis, que é a gasolina, o óleo diesel, e nesse aspecto o Brasil ele está anos luz na frente, na contribuição. Então, quando a gente ouve falar mal do agronegócio brasileiro, nós precisamos pegar como grande exemplo a produção de etanol no nosso país, que tem dado uma contribuição para a humanidade, que eu vou estar falando aqui, os números são impressionantes, meu caro amigo doutor Maurício. Desde 2003, ano do lançamento dos carros flex, a dezembro do ano passado, o uso de etanol evitou quase 630 milhões de toneladas de CO2 de serem lançadas na atmosfera. Para efeitos semelhantes na natureza, seria necessário cultivar 4 bilhões de árvores pelos próximos 20 anos. Se cada veículo flex em Minas Gerais, apenas em Minas Gerais, rodasse 100 quilômetros por mês com etanol, seria evitada a emissão de 832.984 toneladas de CO2 por ano. Para compensar a emissão desse valor, seria necessário o plantio de 5.830.894 árvores em um ano. Então, assim, nós estamos falando de uma política, apenas uma política, da questão do etanol, que gera 180 mil empregos diretos, gera renda, gera oportunidade em Minas Gerais, e ainda gera esse benefício para a humanidade, que é a questão de uma baixa pegada de carbono, que é o que todo mundo está discutindo. Então, assim, o Brasil precisa, nós precisamos divulgar isso cada vez mais, nós precisamos mostrar o quanto nós estamos à frente e temos dado essa contribuição para todo mundo. Em 10 anos, é como restaurar 130 mil hectares do bioma Mata Atlântica em termos de emissões evitadas de CO2. Eu trouxe esses números aqui só para a gente ter uma ideia da importância que hoje o álcool, além de ser uma alternativa viável financeiramente, porque o governo tem feito a sua parte com o imposto, o ICMS reduzido, o álcool já foi muito elevado em Minas Gerais, eu lembro que na divisa com São Paulo as pessoas iam abastecer etanol em São Paulo e não abasteceram em Minas Gerais. Então, assim, de extrema importância essa política, nós esperamos que o governo do Estado possa adotar na sua frota, que quase todos os carros hoje são flex, e os municípios também, e aqui eu faço um apelo aos prefeitos, que possam fazer uma lei semelhante nos seus municípios, que os seus municípios possam utilizar o etanol nos carros flex, os carros que são indicados através das nossas emendas parlamentares, que são milhares de carros, se você pegar a saúde, educação, ônibus, veículos de todos os tipos, nós podemos utilizar o etanol e dar essa grande contribuição não só para o nosso meio ambiente, que o Brasil já vem fazendo isso há anos, mas para o setor que mais emprega, gera renda e oportunidade em Minas Gerais. eu quero aqui cumprimentar os meus amigos de Planura, que estão presentes aqui, muito obrigado pela presença, quero cumprimentar também meus amigos de São José da Bar, que estão presentes aqui também, vereadores, é uma satisfação pelos conosco aqui, sejam sempre muito bem-vindos a essa casa e a esta comissão. indago aos amigos deputados e deputadas se tem alguma matéria a ser apresentada nesta fase, pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, passo a palavra ao doutor Maurício. Eu quero aproveitar a oportunidade para benizá-lo o nosso deputado Raul Belém, cumprimentar aqui também a deputada Marli Ribeiro e dizer da importância do projeto seu que foi aprovado hoje sobre etanol. Eu tive a oportunidade de ser o relator desse projeto. Eu me sinto honrado também porque o etanol é a chamada de energia limpa. Então, como você disse, nós teríamos que incentivar todos os prefeitos, os carros públicos que fossem flex para que usassem o etanol para que nós não poluíssemos o nosso ambiente. Eu achei importante, quero lhe dar os parabéns e quero aproveitar também, talvez seja essa a última reunião do ano da nossa comissão de agronegócio e agropecuária. Então, quero agradecer o trabalho de todos os colegas aqui, dizer que nós trabalhamos forte, foram muitos projetos aqui aprovados e relatados por nossa comissão. Nós defendemos aqui com força o produtor mineiro que, infelizmente, foi atacado, foi denegrido pelas forças federais. O governo federal, infelizmente, fez um descaso com o agricultor, com o produtor rural. E nós entendemos que precisávamos fazer essa defesa e o fizemos de maneira contundente, defendendo todos os produtores rurais, pecuaristas, que sofreram, estão sofrendo no decorrer desse ano, com a queda de preços, aumento do preço da mão de obra, os insumos caros e os preços dos produtos de origem rural caíram muito. Então, realmente, prejudicou muito o nosso setor ruralista. E essa defesa nós fizemos aqui com bastante ênfase e quero, então, agradecer. foram muitos projetos aprovados aqui por nós e culminou hoje com a aprovação desse projeto em segundo turno incentivando o uso do etanol. Exatamente, a energia limpa é uma energia que não vai poluir o nosso planeta. Então, eu encerro aqui parabenizando o presidente da Comissão de Agro Negócio e Agricultura e o deputado Raul Belém para abenizar todos os componentes, a Marli, a Lude, o Coronel Henrique, todos que trabalharam arduamente durante este ano. E quero dizer que pode contar conosco, o ano que vem estaremos firmes aqui na luta em defesa do produtor rural e do agricultor. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado doutor Maurício. Pela ordem, passo a palavra à deputada Marli. senhor presidente, Raul Belém, nosso amigo, deputado também, doutor Maurício, a todas as pessoas que estão acompanhando esta comissão. Eu tenho mais aqui de parabenizar pelo excelente projeto, um projeto realmente preventivo, que vem colaborando com a economia do nosso Estado, colaborando também e acrescentando, valorizando o agro. Então, assim, é um projeto excelente e que nós temos mesmo que apoiar, agrandecer esse projeto, a clareza que traz para nós, a forma que ele traz para nós como o etanol, que é realmente algo que vai colaborar com a economia e também construir com o meio ambiente. Então, eu fiquei muito feliz com esse projeto quando eu entrei na íntegra para saber o valor dele e falei, gente, nós temos mais aqui despertar a todos que venham realmente fazer o uso do etanol daqui para a frente. Muito feliz também de ter participado esse ano nessa comissão como membro. Aqui realmente foi um ano para nós produtivo. Eu tenho mais aqui a agradecer cada um de vocês. Estivemos lá na nossa região noroeste, uma grande região ali produtora, muito forte no agro e aqui, realmente, essa comissão fez o dever de casa. Usamos aqui de todas as nossas oportunidades para estar valorizando o pequeno, o médio e o grande agricultor. Lembrando que a agricultura é de grande importância para todos nós porque ela é responsável pela segurança alimentar do nosso povo. Então, estamos aqui juntos, vamos continuar juntos e tudo aqui que for para o bem do nosso povo, do nosso Estado, nós vamos estar juntos aqui votando e trazendo também aqui a essa comissão, aquilo que é de importância para todos nós. Parabéns, presidente. E um Feliz Natal para você e para todos que estão nos acompanhando aqui. Muito obrigado, deputada Marli, deputado doutor Maurício. Agradeço imensamente vossas excelências pela honra de fazer parte dessa comissão ao lado de vocês, da deputada Lourdes, do deputado coronel Henrique. E agradecer especialmente a todos aqueles que nos apoiam aqui na comissão, agradecer a essa equipe preparada, competente da Assembleia de Minas. E desejar também a todos um Feliz Natal, um ano novo abençoado, com muita paz, muita saúde, e que nós possamos continuar essa luta em favor do nosso produtor rural, em favor do agronegócio mineiro. Nós tivemos aqui, como colocou muito bem o doutor Maurício, e também deputada Marli, embates importantes, cobranças importantes, e fazemos parte de um Estado que é extremamente relevante para o agronegócio brasileiro. Então, essa comissão dá voz a esse setor, nós agradecemos imensamente a todos aqueles que contribuíram e fizeram parte do nosso trabalho nessa grande comissão. Deus abençoe a todos, muito obrigado, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. E aí